O que mais me ensina seria não ter conhecido você. E tudo perde a gravidade, e todos os cômodos se misturam, as cores mudam de nome, as cadeiras flutuam no ar, os momentos congelam como fotografias. Tudo que eu passei se mistura, e invento meu passado a partir do nosso olhar, um super-herói frágil como folha na ventania. Tem um instante que me afogo, que meus nós se desatam, que me deito no teto. Menos confuso, de passo certo, mas atordoado pelo encontro. Enquanto te olho. Um ponto, no campo de possibilidades que é a vida. Agora tudo perde o sentido para ganhar peso e força na nova pele. E você que apareceu para mim, numa noite impossível, perfura toda a minha razão, expõe tudo o que eu sinto. Você que parece sempre esteve comigo. Sou uma força da natureza e adivinho pensamentos. Sou argumentos e intuição. Explico e não resolvo nada. Me acostumo a viver assim. Com o meu coração fora do meu corpo. Ando torto, peso morto. Me faz retomar. Com você atiracolo. Ao que fomos. Me decolo. Ao que somos. Seja minha, seja minha. Sou. A tua rebeldia é minha alegria. Fogo. Outro dia, estive triste. Sou o gravador quebrado. Com o jeito de querer só, não querer mais nada. Seu céu. O mal que nunca acaba. Seu inferno. O bem eterno. O bem como fogo. Fica pra sempre comigo. O mal como fumaça. Pra sempre. Gravata do meu terno. Sempre. Nó de gravata que me amassa. Um aperto no peito. Me estilhaça uma vidraça dentro do meu peito. E você me cala. Eu mergulho no outro. Vontade de se diluir. É tarde. Sem alarde me retiro. E respiro. Sinto o ar. Momento que não volta. Para andar em círculos. Uma palavra que não foi dita. Cada vez uma nova volta. É querer. A rotina como novidade. Pra sempre. Saudade do nosso futuro. Aquilo. Em frente àquele muro. Que. Onde a gente sempre se perdia. Não. Havia. Se. O que havia. Pode. Já nem me lembro mais. Tocar. Só de correr atrás do nosso. Agora. Porque. Não há bem que sempre dure. Nem mal que nunca se acabe. Amém. 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 Amém.